Fala galera aqui que fala, estamos aqui com o TAMATICAL, e vamos fazer mais um vídeo de TORNAIL OF WARRIORS Então já vai se inscrever no canal e fazer mais vídeos De TORNAIL OF WARRIORS E como funciona esse jogo galera? No primeiro episódio dessa nova série a gente lutou com o Goku Super Saiyan Blue E a gente conseguiu o TAMATICAL EXPERIOR, e agora bora testar o TAMATICAL EXPERIOR Então bora né? E a gente vai testar o TAMATICAL EXPERIOR contra o TAMATICAL E eu sou muito bom com o TAMATICAL EXPERIOR Mano é muito massa essa forma de TAMATICAL Mano é muito forte o TAMATICAL EXPERIOR Que isso? Mano esse é um personagem mais top Nova e dá pra dar um cumbão Nova e é muito massa o jogo Você não viu a gente conseguiu A gente descobriu uma coisa do jogo bem top né? Que o jogo é muito massa galera Dá pra ser uma série de tipo assim 40 episódios até E vemos que o TAMATICAL EXPERIOR é bem forte Até o Super Saiyan Blue Ele tirou boa parte da vida do TAMATICAL EXPERIOR EURO PIE Meu pai do céu, esse menino é muito próprio. O que é isso? O Trunks está tirando um bom óvido do Estilo Super-O aqui! Eu errei! Tome Trunks! O que é isso? O Trunks está tirando um bom óvido! O que é isso? O Trunks está tirando um bom óvido do Estilo Super-O? Você está doido, mano! Madimbu aconteceu! Sim! O que foi? Tomei Madimbu! O que é isso? Madibbu está muito horrível! Ele vai fazer um grosso espalho que é um do Estilo Super-O que é o Madibbu! O que é isso? O Madibbu está horrível! O que é isso? O Madibbu está horrível! O que é isso? que lixo come mano nossa será que esse daqui vai ganhar de mim mano ele nem place sobre dedica acho que é só pensar tipo assim não importa o personagem que você está só se você saber O que é mesmo que eu quero? A gente tem que fazer isso aqui. Tô colocando um soco aqui, ó. Toma, Vegeta! Tome! Isso! Isso! O superior pode ser perde, mamã! Mas sabe, isso daqui tirou vida mesmo! Sim, isso... Oh, velho! Deixa eu ver se você vai ficar aí. Mano, a gente vai destruir um bagulho aqui. Que isso, velho? Eu tô muito apelando, velho! Tô coito, tamo cá! Você tá doido, mano! É o único que o superior o corpo vai tentar... Ah! Eu tô começando a atacar assim, né? O que é que é isso? Como você tá caindo, ó? Vocês são super homens! Eu tô achando que... O que é que é isso, velho? Cara, a gente tá com muito personagem bom, velho! Poderoso! Não é com um bom super? Não! Eu tô perdendo! Eu não estou... Não importa o personagem que vocês têm. Só se põe uma fusão ali do Vegeta ali. Eu tô tomando ou não que eu tô... Eu tô perdendo, né? Eu acho que eu tô perdendo, né? E eu não vou perder! Que isso, meu! Tá, mete uns coma aqui, velho! Mano, não fácil dava! Agora no destino é fácil! Não! Cê tá doido, velho! O cara tirou metade da minha vida! Que isso? Ainda precisa esfrear o completo! Cê tá doido, mano! Não tem como ganhar isso daqui, não, velho! Cê tá doido! Eu vou perder muito, velho! Não! 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 Não perde! Ganha! Mó, mano! Quase, velho! Olha só! Me deu com honra! Vamos tentar um porra, meio! Não... Nem difícil, nem fácil! Vamos com o dia 6! Por favor! É francis virem, velho! Na final! Eu acho que tá muito virem, velho! Parece que tá muito virem! Tome! 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 Tu tá mexendo com o estilo superioso, a massa! O que é isso? O cara fugiu velho! Nada, meu Deus! Esse cara veio a fugir Vai Goku, você já enfrentou o caso Isso não será um mod físico O que é isso? O que é isso? Agora vai Agora tome! Esse cara está torcendo um cor Goku e o Sin Superior estão perdendo Pra Zamasu usando O cara tem uma Aurela Aurela não Tem um negócio dos deuses ali Que eu quero mais forte Caraca Mano Não Que isso? Nossa Você está doido? Que isso? Sumiu Isso é horrível Você está doido? Eu tomei um pau Vamos jogar um pouco mais leve 8 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 Agora tem que ganhar mesmo Agora tem que ganhar mesmo Acho que eu vou ter que treinar muito com o Sin Superior O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? Eu estou me adaptando Acho que é porque eu estou me adaptando mal Não Eu pedi muito Ah mas também coloca uns amassos aqui É por isso que eu pedi para esse cara aqui No meio do céu No meio do céu Ah e lembrança Esse vídeo terá 15 minutos de vida Eu quase pensava Ah eu sou 10 minutos Mas era 15 minutos Parece que é uma foda Ah pensava que eu já tinha perdido Eu ia dizer O que é isso? O personagem nem existe Mano tem tanto personagem Que isso Não tem tanto personagem Não tem tanto personagem Não tem tanto personagem Mas não tem tanto personagem Não tem tanto personagem Nossa Mano parece que eu ativo assim Ah Acho que se a gente está de novo Não dá para atingir Não Não Deve dar para atingir o máximo mesmo Instinto superior Completo Contra instinto superior Incompleto Você está doido Isso daqui Vai ser uma luta dos deuses aqui Luta de deuses aqui Dos mais fortes aqui Dragon Ball Super Até daqui Até daqui Olha mano Você está de super OP completa Que consegue Um companheiro consegue Ganhar do bilse Que você não conhece Última batalha de Dragon Ball Enfim E aí Toma Tá forte mesmo, véi Tá usando o seu saldo temporal Que não conheço E já é uma pessoa forte, gente Não pode banular não, hein Toma, Hit A gente tá perdendo muita vida, véi Uma coisa que a gente tá Perderendo muito é muita vida, véi O Goku Super Saiyan Blue É bem poderoso, véi Mas esse aqui, véi Igual é um do Hit, né Perderam metade da vida Mas não podemos brincar, né Próximo episódio, acho que a gente pode comprar outro personagem Já que tem muito personagem aqui Tem até Brody, véi Tem um Bios, véi Não é hoje que nós lutaremos Com o Bios Hoje a gente vai lutar com o Bios Mas amanhã Próximo episódio Pronto aqui Tem um Homem-Aranha aqui, véi Oxe Cadê os nossos personagens? Eu comprei o Bios de um Jiren Aqui, ó Deus Não, quero o Bios Vou pular Tá Não Agora O Sadie Blue aqui Contra Bios, né Não Não, véi Sadie Blue O corpo Bios Aê Bora mesmo Peraí, dá pra comprar mesmo? Mesmo Não, 600 Esquece Depois a gente faz a batalha dos deuses Olha A gente faz a batalha dos deuses A gente vai testar no lugar onde o Bios Tá bom É, vocês forem aqui pra Bios Depois a gente vai entender Se vocês forem aqui pra Bios Eu vou te enganar Tá me dando errado Bios Toma, que eu ia me errar Bios vai perder Mano, meu Bios Nossa 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 Eu tô apanhando muito pro Bios, véi Que isso, véi Mano, o Bios é o maior forte Que isso Que isso, véi Não, é só Tô Mano, eu tô feliz O Bios Que isso, véi O Bios é o maior forte Cê tá doido, mano Cara Tá me... Que isso, velho? O Bills é só... O que é isso, mano? Parece um... O que é isso, velho? Que isso, mano? O Bills é maior violento ali, velho? Nossa, velho. Será que o Bills tentou nos derrotar? Agora ele despertou o poder que a justiça superou, velho? Contra o Bills aqui, velho. A gente desvaiou todos os personagens e depois a gente faz uma blanda. Eu vou apelar disso aqui, velho. Apelar disso aqui, velho. Se eu sou superior, mano. Se eu quero apelar de seu superior, eu não falo mais nada. Porque eu não desenho. Isso é tudo que isso é bom, né? Que? Já tô começando com esses golpes assim. Eu vou com a minha influência. Se é isso, velho. Agora sim que a gente tá deixando o Bills mesmo. Não, Bills. Não, Goku. Mano, eu gosto muito do... Eu não gosto do... Eu gosto. Tome! 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 Só toma aqui, velho. Só toma, Bills. Só toma. Ah é, Bills? Ah é? O Bills não consegue ganhar Do estilo superior Isso que é a fraqueza dele Mas gente, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado desse vídeo Tonei o off Warriors Se você gostou, deixa o like Se inscreve Pra trazer mais vidas a essa série épica Então é isso, valeu, falou e tchau